É o Servo do Miranha. Galera, não dá pra ver muito bem porque o vídeo é rápido, o bicho é rápido, mas esse provavelmente é um servo roxo ou um veado roxo. Agora, uma certeza eu tenho. Esse comportamento é por conta desse lugar muito fechado que ele tá preso. Tudo isso, com certeza, é desespero pra conseguir sair desse lugar. Mas, pelo jeitão do lugar, não me parece ser uma área de contenção de zoológico ou alguma coisa assim, não. É um servo nativo da Floresta Amazônica não só no Brasil, mas na Amazônia em geral. Naturalmente, ele já é um bicho muito rápido, porque não é muito fácil fugir de onça, né? Mas o que aconteceu nessa sala aqui foi que ele usou uma força chamada de Força Centrífuga, que é a mesma força que faz com que a roupa fique presa na parede do tanque na sua máquina de lavar quando você coloca pra centrifugar, ou, por exemplo, da moto dentro do Globo da Morte quando aparece em circo. Pra isso acontecer, precisa de força e agilidade, e isso ele tem de sobra. Na natureza, durante uma fuga, ele consegue atingir fácil, fácil, 60 km por hora, e mudar de direção a hora que ele quiser, sem muito esforço. Então, girar na parede desse jeito aqui é tranquilo pra ele.